Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue. Pegue a saída à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino.